E no capítulo de hoje eu recebo as autoras mirins, a Alessandra Aguiar e a Júlia Amaral, que estão aqui comigo, que elas escreveram esse livro aqui, o Sumiço, é o Sumiço do Miguel, a gente vai já contar como é que essa história se desenrola, além da Alessandra e da Júlia, essa história também foi contada por uma outra criança, a Elis, que conversa já com a gente. Meninas, é um prazer recebê-las aqui, eu fico feliz de conhecer escritoras tão novas, com 10 anos, já conseguiram escrever o primeiro livro. E o Sumiço, Alessandra, fala sobre o quê? Quem é que some? O que é que conta essa história? Conta do Miguel, um menino que ele é sugado pra dentro do armário, e é o irmão dele mais novo, tenta desvendar várias pistas até encontrar seu irmão. Legal. Júlia, e aí a história do Miguel, porque ele entrou no armário e sumiu, como é que deu esse Sumiço, hein? Primeiro ele estava na sala de aula, aí ele escutou uns barulhos, ele tentou ver o que era, mas a sua professora chamou-lhe a atenção e pediu pra esperar na hora do recreio. Na hora do recreio, ele foi lá no armário ver o que era. E quando ele abriu o armário, ele foi sugado para dentro. E aí depois que sugaram, o que aconteceu com o Miguel? O seu irmão foi procurá-lo, né? Aí ele chamou o mascote da escola, que é o Jeff, o cachorro, pra ajudá-lo a encontrar o irmão. E aí o livro foi contado por três, é contado por vocês duas e pela Elis também, né? Como é que vocês fizeram pra escrever esse livro juntas? Cada um foi escrevendo um parágrafo, e aí tinha partes que a gente teve que apagar alguns parágrafos, a gente, no final, a gente foi corrigindo, e depois a gente percebeu que a história ficou boa. E aí depois decidiram publicar, foram os pais que incentivaram, como é que vocês descobriram que essa história podia virar um livro? A gente, sim, a gente não sabe, a gente... Foi acontecendo, né, Júlia? Foi acontecendo, foi lindo, deu certo, deu certo, e aí foi se tornando realidade, o sonho da gente, e deu tudo certo. Legal, legal, acho que lá na escola deve ter feito o maior sucesso, né, o livro de vocês, bacana. A professora de redação, com certeza, é orgulho em pessoas, os pais, né, a família também, tá todo mundo muito orgulhoso dessa conquista, né? E aí escreveram o primeiro livro, pretendem escrever mais algum? Sim. Talvez. E já tem alguma ideia de o quê, que vai ser o próximo? É, a gente não tem ideia de qual vai ser o próximo, mas, assim, talvez, bem talvez, a gente faça o sumiço 2. O sumiço 2? Sim. E no sumiço 1, que é o Miguel, o Miguel, ele aparece no final? Dá esse spoiler. Aparece. Eles fazem uma festinha pro Miguel, porque ele apareceu, né? Então esse armário, ele era mágico? Como é que ele foi sugado por esse armário? Pois é, é o... É o mistério? É o mistério, é. A história vai contar, vai desvendar esse mistério, ou simplesmente ele vai aparecer? Como é que vocês fizeram? Não, o irmão dele vai ajudar ele, porque, na verdade, quando o irmão foi lá procurar, ele achou alguns itens lá, e dentro desses itens eram coisas muito velhas, e essas coisas velhas tinham um espelho, e ele escutou umas vozes dentro do espelho, e era o irmão falando que estava dentro do espelho, dentro de uma praia. Hum, o Miguel foi parar no Galagão, né? Foi parar na praia, do armário, direto pra praia? Pois é. Legal, bacana. E aí vocês dividiram a escrita, como é? Cada um fez um parágrafo, um trecho, vocês conversaram entre si pra decidir o final da história, como é que foi isso? Cada parágrafo a gente ia conversando, e aí às vezes a gente ia mudando o sentido, a gente ia... Foi construído todo mundo junto, né? Legal. E vocês têm o hábito de leitura, de ler bastante? Como é que é a leitura na vida de vocês? A gente lê muitos livros no colégio, por causa que a gente faz provas, a gente faz projetos dos livros do colégio. Aí a gente foi fazendo esse livro, né? Por causa também da bisavó da lei, que fez um livro, e a gente pegou a inspiração, né? A lei pegou a inspiração e passou para a gente. Então já vem de família, né, Alessandra? Já. Esse domínio, essa arte de escrever. Quem é a vovó? Qual o nome da bisavó? Lúcia. Né? Dona Lúcia. A família deve estar toda orgulhosa, com certeza, né? E quem quiser ler o livro Sumiço, como é que faz para encontrar? Assim, a gente não ainda botou em nenhum lugar, pelo que eu saiba. A gente está, pegam de casa, mostram onde a gente vai, a gente às vezes leva. Entendi. Às vezes as pessoas se interessam, querem comprar, né? Legal. Meninas, vocês são novinhas, têm 10 anos, já me disseram aqui que gostam muito de ler, né? Qual o conselho, a dica que vocês dão para aquelas crianças que ainda não gostam muito de ler? O que é que ela tem que fazer? Qual a dica que vocês dão? A minha dica é que, primeiro, ela procure um livro, tipo, a criança gosta mais de suspense, ela começa por um livro de suspense, até que ela vai começar a gostar dos outros livros e vai começar a... Criar um hábito, né? Entendi. E tua dica, Júlia? É se dedicar bastante, né? Levar os livros da forma que você quer que seja. A gente, assim, só inspirou na bisavó da Lê mesmo, a gente não se inspirou em nenhum livro, assim, de suspense, não. A gente fez de acordo com o que a gente estava pensando em nossas cabeças. Mas a gente estava se dedicando bastante, fazendo e fazendo, tinha que acabar as tarefas mais rápido para fazer o livro, né? E tem que ter bastante dedicação. Legal. O Miguel, ele tem basicamente a idade de vocês, né? Dez anos. Ele está na quinta série também. Sim, sim. E como é estar na quinta série? As descobertas dessa fase, dessa idade? O que é que vocês estão achando aí? Já já vamos para o Fundamental 2, né? A gente já está. A quinta série é o Fundamental 2? É. Bom, para mim é o Fundamental 1, a quinta série. Mas, enfim, como é que está esse primeiro ano de Fundamental 2? A minha irmã falou que o quinto ano era o mais difícil. Mas aí, a gente não está achando muito difícil. Mas as professoras estão falando que o segundo semestre vai apertar mais, né? Pois é. O primeiro semestre foi mais na adaptação, agora vai apertar mais, mais leitura. Mas vocês não têm problema com leitura, porque já... Não, não. É, não tem mais. Legal. Tem mais alguma coisa interessante sobre o livro que vocês queiram contar, que vocês queiram passar para a gente? É, eu acho que a gente já falou... Eu já li, mas o meu filho tem nove anos, ele ficou super curioso para ler. Eu disse, não, mamãe, não leio em voz alta, não me dá spoiler. Quando a senhora chegar com o livro em casa é que eu vou ler. Então, assim, eu acho que as crianças estão gostando realmente do sumiço do Miguel. E que bom que o Miguel aparece, né? Reaparece. Meninas, eu amei conhecê-las. É um prazer saber que tem crianças tão novas aí, já trilhando esse caminho bacana, um caminho legal. Muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecê-las, viu? De nada. O Sessão Leitura faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Todo mundo tem um talento especial para ser mesária ou mesária. Você pode ser a comunicativa. O Atencioso A Prestativa O Detalhista É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Sessão de Leitura Sessão de Leitura de volta com dicas de leitura de muita literatura cearense. E hoje a nossa dica é o livro O Sumiço. Uma leitura bem lúdica, bem criativa, feito por crianças e para crianças. A gente já conheceu aqui a Alessandra e a Júlia, que foram escritoras desse livro. Mas essa obra de arte também conta com a participação da Elis, que está aqui comigo. A Elisa também vai bater um papo com a gente, que é a mãe orgulhosa da Elis. Bem-vindas à sessão de leitura de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Elis, como é que foi contar a história desse menino Miguel aí que sumiu? Foi muito bom contar essa história. A gente se uniu muito depois desse livro. Até hoje a gente está muito mais unidas. E foi igual aquele jogo que cada um constrói um pouquinho da história. E foi assim que a gente fez, no meio da aula mesmo. A Lê passava o caderninho para a Júlia, a Júlia passava para mim. E aí eu passava para a Lê. E isso eu ficava rodando. Aí foi criando a história, né? Até a gente chegar no ponto de falar, a gente não vai escrever mais. E vamos ficar até aqui. E aí no próximo, se tiver próximo, a gente aumenta um pouquinho mais. Legal. E quem decidiu esse enredo? Quem decidiu que o nome dele ia ser Miguel? Que ele ia entrar no armário, ia assumir? O nome, na verdade, ia ser outros. Só que ia ficar o nome igual de pessoas da nossa sala. E a gente não queria que eles ficassem tristes. Alguma coisa assim. Aí a Lê, ela mudou o nome na hora da edição. Mas... Não tem Miguel na sala de vocês, né? Não. É um nome fictício. Sim, mas ia ser outros nomes que a Lê mudou. Entendi. Melhor não mexer com o nome de ninguém, né? Entendi. E como é que fica a mamãe da Elisa? A Elisa, a filha com 10 anos, aí já escreveu o primeiro livro. Como é que ficou a família? Orgulho, né? Muito. A Elisa e a Júlia são primas. E a Lê é uma amiguinha. E pra nós foi uma surpresa. Nós não sabíamos desse livro. Ela realmente foi uma iniciativa delas. Não foi um projeto da escola. Elas se juntaram e resolveram escrever esse livro. Quando ela chega com o livro pronto. E eu tive o prazer de fazer a primeira revisão ortográfica. Foi quando eu pude conhecer a história, o sumiço. Conhecer quem era Miguel. E nós, as três mães, nos juntamos, né? Eu, Samanta e a Andressa. Junto com os papais. Pra transformar esse sonho em realidade. É legal. E fizeram o lançamento do livro. Tem todo aquele glamour. Como é que foi? Sim. A CD Max muito gentilmente nos cedeu o espaço. E elas fizeram o lançamento. Inicialmente a gente imaginou que seria uma coisa pequena, né? Fizemos 120 livros pra começar. E graças a Deus, pra nossa surpresa, assim, as pessoas foram prestigiar. As pessoas se encantaram com a história. Hoje a gente recebe vários vídeos de pais, né? De crianças que estão lendo. As criancinhas levando o livro pro papai e pra mamãe pra contar a história. Eu entendi. Então, foi muito legal. Nós estamos muito orgulhosos e felizes aí com a construção dessa obra literária. E tem que estar orgulhosa mesmo, viu? Elas falaram que ainda não tem, tá disponível nenhuma plataforma e tal. Mas tem algum Instagram que as pessoas querem entrar em contato pra adquirir o livro? A gente ainda não tem. Mas nem o Instagram da mamãe pra perguntar? Pronto. O da minha mãe, a gente não... A gente postou muita coisa do livro. Mas que pode entrar em contato com ela. A ler também. Mas só mandando mensagem. Porque ainda não tem nenhuma plataforma. Entendi. Mas no futuro, próximo, vai ver, né? Nós estamos agora finalizando a segunda edição, né? Depois desse sucesso que foi a primeira. Então, a gente tá fazendo alguns ajustes. E aí, em breve, nós teremos a segunda edição. E aí, sim, nós disponibilizaremos em alguns locais, né? Pra venda. Mas será um prazer atender as pessoas. O meu Instagram é o Elisa, com S, Machado Miranda. Então, lá a gente pode, sim, fazer os contatos. Mas, em breve, a gente vai estar divulgando aqui com você os locais onde a gente disponibilizará o livro sumiço pra todas as crianças. Legal. E a Elisa gostou tanto dessa brincadeira de escrever livro, que já tá começando a escrever o segundo livro, é isso? Assim, eu já tinha escrito bem antes, no quarto ano. Mas nunca dava certo. Tipo, porque eu deixei, em primeiro lugar, o livro de nós três. Pra depois pensar no meu sozinho. Entendi. Aí eu deixei ele parado um pouco, mas... Vai voltando aos poucos. É, eu vou voltando aos poucos, mas eu dei prioridade pro de nós três juntas, que eu sabia que ia ser uma alegria a mais. Que eu seria muito mais feliz com o livro de nós três do que eu sozinha. E esse novo, e esse livro aí, vai falar sobre o quê? Mistério também. Mais um mistério, mas você já gosta, hein? Sim, eu gosto muito de ler livro de mistério. Mas vai ser um mistério muito legal, sobre uma menina e um menino, que uma menina vai morar no campo e ela não gosta. Aí ela vai vivendo essa história com... Cada dia uma descoberta nova nesse campo, nesse local novo, né? Legal, bacana. E você é uma menina que gosta de ler, tem o hábito de leitura? Eu gosto muito de ler, é por conta do colégio também, que a gente tem que ler. Mas antes do colégio mesmo andar, a gente já lia bastante. Só que tem livros do colégio que eu não gosto, mas eu tenho que ler para fazer provas. Mas nas férias eu achava que eu ia poder ler o livro que eu quisesse, mas não, eu vou ter que ler o livro do colégio nas férias. Mas dá tempo de ler o livro que você quer também, tem 30 dias de férias. A gente tá lendo O Menino do Dedo Verde. Legal. Parece legal, mas... O título parece legal, não é legal? Eu não gostei muito. Vai que a história fica melhor. Não é para o meio, para o final, né? Continua lendo que vai que você descobre uma coisa nova. Filhota, e qual livro que você escolheu que você também vai ler nas férias? A gente estava lá na livraria. Eu queria muito ler O Diário de Anne Frank, mas eu comecei, aí eu pensei, eu preciso começar logo da escola, senão não vai acabar o tempo. Entendi. Aí eu parei para ler o da escola. Legal. Elisa, assim como as meninas, a Alessandra e a Júlia deram uma dica aí para a criançada que não gosta muito de ler, que está começando, qual a dica que você dá para as crianças? Que você comece com um livro fino, que não seja um livro grosso. Que você não diga, eu quero ler um livro grosso, sem já ter lido antes, um livro mais fino, para você ir pegando gosto. E escolhe um tema que você goste de ler e vai pegando livros pequenos para ir... O sumiço já é uma boa dica de livro, né? São quantas páginas? São 23 páginas. Olha, 23 páginas, letras bem grandes, super bem ilustradas, então você acha que a criançada vai se encantar com o sumiço. Eu estou encantada. E o meu Danilo e o meu Dante lá em casa também vão se encantar. Meninas, mais alguma coisa sobre o livro que acha importante a gente falar, Elis? Não. Eu acho que é legal, Elis, a gente colocar o momento família que nós temos lá em casa. De leitura. Que a gente sempre escolhe à noite um momento em família. E muitas vezes a gente escolhe a leitura, né? E a gente lê ou o mesmo livro juntos, ou cada um pega o seu livro e começa a ler. Legal. Então, nesse momento onde as crianças estão tão conectadas às telas, né? Redes sociais, a gente tenta desenvolver esse hábito lá em casa e eu fico muito feliz em ver que isso está extrapolando para os momentos da vida dela, mesmo ela não estando com os pais ou sendo conduzida a isso, né? Elas escolheram escrever o livro no momento da escola que elas poderiam estar no Instagram, nas redes sociais e elas optaram por escrever o livro. Então, eu acho que em casa a gente pode também fazer o nosso papel, plantar essa sementinha e quando a gente menos espera, a gente tem uma escritora dentro de casa. Que coisa boa. Eu amei conhecer você, viu, Elis, as suas outras amigas escritoras, a Alessandra e a Júlia. Foi um prazer muito grande conhecê-las. Parabéns à mamãe, parabéns ao papai também, que eu sei que é um projeto em família. Muito bacana essa sua iniciativa aí de ler em família, serve de dica aí para famílias que querem implementar esse hábito dentro de casa. É muito bacana, viu, meninas? Obrigada e parabéns. Obrigada, foi um prazer e obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Tá ótimo. Obrigada. O Sessão Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você continua acompanhando a programação da TV Câmara Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho